Eu quero falar do preço do gás, gente. A gente vem falando muito sobre os aumentos recorrentes que pesam no bolso de todo mundo, no meu, no seu, de todos nós. Para a gente ter uma ideia da dimensão de quanto foi o aumento aqui na região ao longo de 2017, a gente fez um resumão para você entender e se surpreender com os números. Vamos colocar aqui o preço do gás em Araçatuba. Em janeiro estava custando R$ 50,00 em média. Agora em dezembro é encontrado por até R$ 70,00, ou seja, ao longo do ano o aumento de R$ 20,00. Realmente um absurdo. Foi a cidade da região que mais teve aumento. No próximo levantamento em Rio Preto, comecinho do ano já estava um pouco mais caro na casa dos R$ 55,00 e agora está sendo encontrado por até R$ 68,00. Essa diferença então de R$ 13,00. E por fim, em Prudente, foi a cidade que registrou aumento menos traumático, se assim se pode dizer, né? Em janeiro R$ 55,00 era a média e agora em dezembro é encontrado a R$ 65,00 uma diferença de R$ 10,00. Aumentou e aumentou muito ao longo do ano, né? E além do preço, meus amigos, a gente tem que tomar cuidado com a segurança, né? Já que o botijão e os equipamentos precisam de atenção especial. Dá uma olhadinha nas dicas que eu vou te mostrar agora. Pensa numa pessoa sossegada. A Débora é assim. Tem um problemão na cozinha que ela nem tinha reparado. A mangueira do botijão de gás não está mais em condições de uso. O equipamento está vencido desde o ano passado. O rapaz quando vem trocar o botijão, troca, vai embora. Mas eu não sabia que ela teria um prazo de validade mesmo. Para que a Débora não corra mais riscos e nem você aí de casa, a gente convidou o Levi, que é bombeiro civil, e vai explicar quais são os principais cuidados com os equipamentos aí do botijão de gás. Levi, por que, por exemplo, é importante olhar a data de validade da mangueira, né? Está escrito aqui na mangueira. Sim, é verdade. A mangueira foi acondicionada justamente para isso, para que ela tenha um prazo de durabilidade específico, para que não ocorra esse tipo de acidentes comuns como vem acontecendo. Bem como também nós temos aqui o registro, o registro do gás também, que na sua base aqui vem também a data de validade. E isso proporciona uma ótima segurança para essa troca e uso do botijão. É, não tem como fugir dessa responsabilidade não. Tem que prestar bastante atenção, porque uma mangueira e um registro vencidos podem provocar o vazamento do gás no encaixe do fogão ou do botijão e acabar gerando incêndio. Agora a gente fica com medo, né? Porque é perigoso. Se os equipamentos estão vencidos, chegou a hora de trocar. Nós aproveitamos a visita do Levi e da companheira de trabalho dele, a Maria Isabel, para instalar equipamentos novos no botijão de gás na casa da Débora. É importante que esse procedimento seja feito por um técnico, porque quem faz isso sozinho em casa acaba cometendo alguns erros. A Isabel já fez a troca dos equipamentos do botijão e vai explicar quais são os erros que o pessoal comete depois de fazer esse processo, né? Não pode fazer o que nessa hora? Ó, o que não pode fazer neste momento é a hora que coloca o botijão, colocou aqui e só fez o aperto. Porque às vezes a pessoa acha que pegar um martelo, bater vai ser mais seguro e não é. Isso aqui já foi feito só para apertar aqui e colocar. Aí depois a gente pega a esponja com detergente e coloca aqui. E se não tiver bolha, então está tudo certinho. É uma preocupação que existe, mas que não atrapalha a nossa vida. A gente não se atenta muito. A partir de agora, mais cuidado. Todo cuidado é importantíssimo, viu? Eu pedi para separar, gente, mais uma dica aí sobre a mangueira do botijão, porque muita gente costuma deixar ali a mangueira atrás do fogão. Mas isso é um outro fator de risco que pode acabar em um acidente. Dá uma olhada. Nunca a mangueira poderá passar por trás do fogão. Por quê? Por conta do forno. O forno, quando você faz algum preparo, ele tem o seu aquecimento e pode provocar qualquer lesão nessa mangueira. Outra coisa também que é muito importante é não fazer o uso das supostas vestimentas do próprio bujão. Porque em qualquer situação de emergência ali, ele acaba até atrapalhando.